Então vamos lá, estamos na USS Enterprise. Paramos para dar um... o nosso engenheiro da tripulação não conseguiu reformar o banheiro da nave, tivemos que parar no planeta Titan e lá alguém foi fazer as suas necessidades e acabou sendo infectado pelo reto como uma criatura interdimensional. Agora precisamos saber quem está infectado. E temos um satanás entre nós. Caraca, mano. Ai meu Deus, que medo. Eita, tem sangue, né? É para não morrer. Cuidem para não falecer. Opa, tem um desgraçado perto de unha aqui, velho. Sai fora. Eu vou só me esconder aqui e vou achar o cara aqui, velho. Se liga só. Ih, houve um barulho aí, cara. Tem uma criatura passando aí. Vocês estão vivos aí, galera? O que está acontecendo aí? Eu estou... eu estou fugindo. Eu estou correndo para o mesmo lado que a galera está correndo. Eu estou vivo, mas eu estou achando que vou morrer. Eu estou vivo, mas eu estou achando que vou morrer. Eu estou correndo de um carinha fêmeo. Você não pode me matar, criatura ridícula. Eu sou um deus. Parabéns. Ih, cara. Deus fraco. Ih, eu acho que eu vi um cadáver aí, velho. Uau. Caraca. Já sei quem foi. Como eu, cara? Tá louco? Eu estou aqui no meio de um... Eu peguei você no pulo. Cara, eu estava lá numa sala que tem o motor, cara. Você pulou da cara dura, velho. Você pulou da cara dura. Para, velho. Para, velho. Eu quero que ele tenha uma grande injustiça, cara. Eu acho que foi o Charlie, cara. Na boa. Eu também acho que vai dar uma parada ali. O Charlie, o Charlie é o antissocial da nave, velho. Tá, e quem quer para votar? É um parado. Primeiro que ele tem um ovo frito na cabeça. Eu não quero a cabeça. Eu acho que é isso. Vai acabar a votação. Caralho, meu. É, velho. Estamos de volta na USS Enterprise. Vamos começar, então. A segunda rodada. Falta alguém, hein? Alguém não entrou, eu acho. Falta alguém, hein? O André tem um fone que é USB e é um cacete lá. Caramba, o fone de Austin. Ô, André, vai pegar a leve na voz. E lembra-se de crianças. Vamos lá. E lembra-se, crianças. Cuidado quando forem fazer a necessidade dos matos. Ué, era eu que estava com a criatura no reto. Criatura. Aprendemos uma lição. Jamais usei o banheiro no espaço. Caraca, meu. E agora? E agora? Ai, ai, ai. Temos um impostor entre nós, cara. E tem um que está correndo muito rápido aqui. Quem corre rápido é o que está devendo, velho. Está com o nome podre. Já estou ligado quem é o cara. Quem é o cara? Caraca, meu. Faleceu. Nossa. Faleceu. Porra, mas dois assim? Pô, não consegui ver nada, velho. Não, não. Um caiu, um caiu. Não morreu nada. Morreu quantos aí? Morreu só um. Cara, pela dúvida. Mas foi o chá. Eu morri, pô. Eu morri de mal mesmo. Eu sei quem foi, velho. Eu sei quem foi. Acho que foi chá. Os caras estão votando em mim de novo, cara. Possa, meu. Está com essa cara de ninja aí, é por isso. Não, é máscara do Covid, velho. Mas tem a própria máscara do Covid aqui no jogo. Ó. Eu sabia que era o Marcão, velho. Estava correndo muito rápido. Ah, eu sabia, mano. Estava correndo muito rápido. Eles vão morrer de Covid. Com caramba. Vê, filho. Ó, temos mais um assassino entre nós. Assassino entre nós. Tem um cachorro no jogo também aí, cara. Tem um cachorro. Tem um cachorro também aí, cara. O meu não é. O meu está bem quietinho. É o meu, pô. É o meu. Já sei quem é de novo. Já sei quem é de novo. É o carinha. É o que é o cara. Eu vou só me esconder aqui e vou achar o cara. Quer ver? Se liga só. Se liga só. Ó, cuidado com esse negócio de se esconder, viu? Você não se entregar. Que porra é essa? O que é essa? O que é o cara que importa, velho? Opa. Está tudo bem aí, Charlie? Está tudo bem aí, Charlie? Está tudo tranquilo, graças a Deus. Eu não quero dizer nada para vocês, mas tem um cara muito suspeito aí, escondido. Meu, tem um bebê e o outro está na sala, velho. Como deve ser. Ah, velho. Como deve ser. Como deve ser. É o bebê e o outro está na vida. The child. Como deve ser. Grobo. Vem cá, Grobo. Vai ter nome agora Grobo, né? Ô, meu Deus do céu. Homem estranho, velho. E eu ainda... E eu ainda estou na... Oh, faleceu. Tá susto da... O que é que eu quero? Ó, ó, ó. Epa. O verde morreu. Olha, eu entrei na sala da segurança, o vermelho estava... Sério, estava na frente do corpo. Mas eu acabei de chegar na sala. Ah, então... Na hora que eu cheguei, eu estava na frente do corpo. O André não é, escondido. Estava bem suspeito, saca? Eu não penso voltar muito justo. Galerinha, toma cuidado para não se entregar, gente. Eu vou. Caraca, vou voltar para ninguém. Ela era, cara. Injustice. E o impostor está vivo. O impostor sobrou. Caraca, agora ficou sinistro, velho. Sinistro, sinistro. Sinistro. Pronto, agora eu que vou para a sala das câmeras. Tem que ficar um nas câmeras. Tem que ficar um nas câmeras ali, porque... Olha, tem um desgraçado me perseguindo aqui, olha. Perseguindo aqui. Cuidado. Tem uma pessoa que está parada aí. É que eu não sou o dedo do cú. E vai dar cagada aí, velho. Vai, está a zebra. Caiu aí. Bora fazer a quest lá, porra. A Yasmin não era, viu? Tem que fazer a quest, cara. Eu quase que votei nela, quase. Você não foi invadilado. Filho de p***. Mas, nós vamos... Opa, opa. Opa. O, o, o. Eu não vi ninguém nas câmeras. E aí, preto. Alguma coisa a falar? Alguma coisa a falar? O que? Falar o que, doido? É o preto, é o preto. Eu estou no além. Rapaz, eu entro na tubulação. Entrei não, mano. Eu estava nas folhas. Me trouxe, confia, confia. Confia, não, confia. É sério, é ele. Não confia, é ele. É ele. É ele. Porque a luz estava apagada, velho. Porque a luz estava apagada. Eu estava bem do teu lado. Estou todo do meu lado, oxe. Eu não vi, não, foi mal. Se liga, se não é ele. Meu Deus, velho. Eu percebi, eu percebi que era ele quando ele acusou Yasmin e ela disse que chegou depois. Não, velho.